E aí galera da Traducão, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um brinquedo igual esse aqui ó Passou na internet, um cara ficou bem famoso aí de ter desenvolvido um brinquedo com madeira, as garrafas pet E eu particularmente gostei muito desse brinquedo porque ele estimula o animal a pensar, parar, imaginar como ele vai conseguir o que ele está querendo Que no caso é a ração, então é muito bacana Vamos fazer então? E o primeiro passo para se desenvolver esse brinquedo é você fazer a base dele Bom, para isso você vai cortar quatro canos PVC do mesmo tamanho Eu estou usando um cano PVC de diâmetro de um centímetro para fazer a base Você também vai precisar de um T que tenha a parte de baixo para o cano PVC de um centímetro E a parte de cima da haste de meio centímetro E é simples, vai cortar em quatro pedaços iguais, pegar o T e encaixar Para ficar mais fácil, lixa a pontinha aqui que entra mais fácil Lembre-se de prender muito bem para que o cachorro não consiga soltar e acabar estragando o brinquedo Bom, depois da base estar pronta, vocês vão fazer o suporte para a haste, que é esse aqui Bom, para isso vocês também vão precisar de um T, só que aí vocês vão usar um T com todas as extremidades Para meio centímetro e vai usar um cano de meio centímetro também Bom, para isso você vai cortar um pedacinho bem pequenininho do cano e encaixar aqui na base E com o outro T, encaixar aqui Tá, mas pode falar, essa parte vai ter música Bom, depois da haste e da base prontas, você vai ter que fazer a conexão dos dois lados Bom, e quem ganhou o seu cão na outra do cão dessa semana foi a Diana Uma Australian Cattle Dog de 7 meses muito bonita Como vocês podem ver na foto aqui, ó Ela é do Felipe Peixoto, parabéns Felipe, sua cachorra é muito bonita E para participar do seu cão na outra do cão é muito simples Mande a foto do seu cão, lava a página da outra do cão Toda semana tem um tema novo aí para você mandar as fotos E é isso aí, você pode aparecer no próximo vídeo Mande uma foto do seu cachorro brincando com qualquer brinquedo que seja A foto que obtiver mais likes aparece aqui no Traducão na semana que vem Para isso você vai pegar outro cano de meio centímetro Vai colocar aqui embaixo E vai prender dos dois lados, bem firme Pronto, está de pé, certo? Só que agora falta a garrafa pet que vai ficar aqui no meio Para isso você vai fazer isso aqui, ó Você vai pegar uma garrafa pet, furar ela E passar um cano dos dois lados dela para que ela consiga girar O intuito do brinquedo é que a garrafa pet consiga girar com facilidade Para o cachorro poder brincar, certo? Depois disso feito, você vai pegar dois cotovelos de cano Para o tamanho desejado do seu cano O que eu estou usando aqui é para 0,5 centímetros E vai colocar um em cada lado desse cano aqui E prender na ponta da haste Bem firme também E pronto Está pronto aí o seu brinquedo Agora é só customizar do jeito que você quiser E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês acharam que esse vídeo ajudou vocês Deixe um curtir aí para a gente Compartilhe esse vídeo nas redes sociais Não esqueça de adicionar também meus favoritos E é isso aí Muito obrigado por ter assistido E continue com a gente Valeu Tchau